Música Vamos, Vinícius! Uhul! Vamos! Boa! Vamos, Vinícius! Porrada! Isso! Vamos, Vinícius! Vamos, porra! Vamos, Vinícius! Vamos! Grita, porra! Bora! Vamos, Vinícius! Bora! 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 Bora, Vinícius! Chuta! Bora! 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 Sobre o olho! Sobre o olho, porra! Sobre o olho, porra! Cansou! Cansou! Isso! Boa! 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 Vamos! Força! Força! Bora! Força, Vinícius! Força! 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 Boa! Boa! Vamos Vinicius! Bora! Boa! Isso aí, porra! Força! Isso aí! Vai! Vamos Vinicius! Força! Boa! Força! Vai que é o mesmo golpe sempre! Força! Boa! Aê! Força! Força! Calma! Calma! Calma, mas olha o paderno que saiu! Calma! Você tem as By Gigas! Para... Calma, 5 segundos! Says... Calma! Calma... Nao! Voiz Cle Tedescu kira! Calma porrido! Calma porrido! Calma! Calma porrido! Vamos, Vinícius! Boa! Isso aí! Bora! Vai! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Bora! Vai, Vinícius! Bora! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Viní, Viní! Viní, Viní! Viní, Viní, Viní! Vinícius! Vinícien! Vamos, Vinícius! Boa! Sai! Sai, Vinícius! Tá massa, tá massa, Vinícius! É isso aí! Vai, Vinícius! Respira! Água! Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Vamos, entra, porra! Aê!